Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Copa FGF, a Copinha. Começa esta tarde com três jogos. 14 clubes vão lutar pelo troféu Rei Pelé. Noite de encontro de líderes pela LDB. Caxias do Sul enfrenta Pato Basquete, dois únicos invictos da competição. E ainda uma entrevista com Paulo César Verardi, diretor de fomento da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Vamos falar sobre uma capacitação do programa Pro Esporte RS. Bom dia! Muito bem! Hoje começamos o programa falando da Copa FGF, a Copinha, que inicia na tarde desta quarta-feira com a disputa de três jogos. Este ano, a competição também leva o nome de troféu Rei Pelé, uma homenagem ao rei do futebol que morreu no final de 2022. O vencedor da última edição foi o São Luís. Na final, o time de Ijuí superou o passo fundo, garantindo, além do título, um lugar na Copa do Brasil deste ano. E os finalistas de 2022 estão entre os 14 clubes inscritos na Copinha deste ano. As equipes foram divididas em três grupos. Um deles tem apenas quatro participantes. Na chave 1 estão Aymoré, Monsum, Novo Horizonte de Esteio, Inter de Santa Maria e São José. O grupo 2 tem Juventude, Passo Fundo, São Luís e União Frederiquense. Já no 3 ficaram Grêmio de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Pelotas, Real Esporte Clube de Trabandaí e São Borja. A primeira rodada da competição tem três jogos hoje à tarde. São eles, Aymoré, Monsum, São José vs Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo contra São Borja. Amanhã, mais uma partida. O time de transição do Grêmio diante do Real. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno e retorno dentro do próprio grupo. Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados, além dos dois melhores terceiros classificados. Essa fase, já em sistema de mata-mata, vai ter partidas de ida e volta, mesmo esquema das semifinais. Como aconteceu com o São Luís no ano passado, o campeão da Copa FGF vai decidir a Recopa Gaúcha contra o campeão estadual Grêmio, além de garantir uma boa grana nos cofres por disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Muito bem. E na próxima segunda-feira, a Secretaria do Esporte e Lazer do Estado realiza um encontro de capacitação sobre a Lei de Incentivo ao Esporte do programa ProSport RS. E para falar mais dessa iniciativa e sobre a importância do ProSport para clubes, atletas aqui do Estado, a gente vai conversar agora com o Paulo César Verardi, diretor de fomento da Secretaria. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por nos atender aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, boa tarde. Quase, quase. Para os que nos assistem também. Prazer muito grande de a gente estar aqui conversando com vocês e, sobretudo, falar sobre o ProSport e a nossa capacitação. ProSport é um programa de fomento, originariamente instituído através de legislação estadual, em 2012, e vem sendo executado, seus dois braços, e depois eu falo rapidamente sobre isso, desde essa data, através de regulamentação, decreto-lei que regulamentou essa lei, e também instruções normativas, que são básicas para que você consiga apresentar o projeto e se beneficiar desse benefício que é gerado, que é financiado pelo governo do Estado. Muito bem. Bom, quantos, em 2012 para cá, mas até mesmo nos últimos anos, quantos projetos já foram atendidos? Tu falou de dois braços, também queria que tu explicasse justamente quais são esses dois braços do programa. E para o pessoal ter uma ideia, como funciona, qual é a dinâmica justamente do ProSport RS? Os dois braços são a Lei de Incentivo ao Esporte, que é, vamos dizer assim, a grande motivação da capacitação, e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. Basicamente, a Lei de Incentivo ao Esporte permite que proponentes do Rio Grande do Sul, pessoas, entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e municípios apresentem projetos dentro da normativa estabelecida pela Lei de Incentivo ao Esporte. Eu vou me permitir falar de 2021 para cá, porque os números são bem mais expressivos, mas nós estamos aprovando, em média, cerca de 200 projetos que podem realizar a captação, a execução, a partir de um determinado momento que é publicada a aprovação. No ano passado, esse número é muito importante, ele foi absolutamente recorde dentro da Lei de Incentivo ao Esporte, nós recebemos a inscrição de 700 projetos e tivemos cerca de 300 projetos aprovados. Ou seja, existe essa dinâmica de seletividade dentre os projetos que são apresentados. Isso, inclusive, é um dos grandes motivos de a gente realizar, nós estamos realizando ao longo dos últimos semestres, desde o primeiro semestre de 2021, nós estamos realizando cursos de capacitação, justamente a fim de permitir que essas entidades apresentem da melhor forma possível os seus projetos e que eles tenham condições de ser habilitados, que aí é uma questão muito mais formal de conteúdo, e que sejam considerados qualificados, e aí é uma Câmara Técnica que faz essa avaliação, e havendo essa aprovação em termos de Câmara Técnica, os projetos podem ser executados. Muito bem, tu falaste justamente dessa capacitação. A razão dessa capacitação, entre elas, é que muitas vezes, claro, teve o recorde, como tu falaste, de 700 projetos na última edição, mas a razão seria pelo fato de que muitos projetos também acabam por chegar sem justamente alguns erros, com a importância justamente de capacitar entidades, atletas, instituições de modo geral, para que elas possam preencher e preencher justamente o que os editais preveem, o que o edital preveu. Qual é a importância justamente dessa capacitação? Só uma informação importante. A lei de incentivo ao esporte não é processada através de editais. Na realidade, existe um site, que é o site prosportrs.gov.br. Acessando esse site, você tem a possibilidade, primeira coisa que é fundamental, isso para, inclusive, benefício dentro do próprio fundo, esse sim, através de editais. Mas vamos nos ater hoje à lei de incentivo ao esporte, que isso é o mais importante. Você tem que se cadastrar, existe todo um regramento, existe um manual de orientação no nosso próprio site, você tem que ser um proponente, uma empresa, uma entidade cadastrada. A partir do momento que você se cadastra, você tem condições de inscrever o projeto. A digitação, a formulação do projeto, você pode fazer ao longo de todo o ano. Só que, o que está estabelecido hoje é que, ao longo de todo o mês de janeiro e ao longo de todo o mês de julho, você consegue inscrever, você consegue formalizar a inscrição desse seu projeto. E o regramento atual é o seguinte, os projetos, por exemplo, que vão ser inscritos a partir de 1º de julho até 31 de julho, são projetos cuja data de execução seja a partir do 1º semestre seguinte, 1º semestre do ano seguinte, 1º semestre de 24. Então, para esse curso de capacitação, o que ele vai propiciar? Para que as pessoas que já estão participando do projeto se refinem o seu conhecimento, até, eventualmente, corrijam algumas coisas que geraram uma inabilitação dos seus projetos. A inabilitação é da primeira fase, é o formal, é o conteúdo, é a documentação que é exigida. E, mais ainda, e mais importante ainda, que se preparem para deixar bem caracterizada a qualidade do seu projeto. Por quê? Porque, passando pela Câmara Técnica, nós estabelecemos um ranking, todos os projetos acabam tendo uma nota. E essa nota, na ordem por linha de financiamento, acessando lá as instruções normativas, vão entender o que é linha de financiamento, você tem uma verba disponível para financiar projetos dentro daquela linha de financiamento. Então, é extremamente importante que você demonstre da melhor forma possível, isso é livre, você tem toda a capacidade de enaltecer o seu trabalho, dizer por que esse projeto é tão importante. Os projetos podem ser continuados, ou seja, até 12 meses, pode ser eventos, podem ser projetos educacionais, em contraturno escolar, isso é muito indicado para municípios, por exemplo. Pode ser projetos de participação, projetos inclusivos, de infraestrutura, inclusive, é possível também, desde que seja para espaços públicos. E como é que se viabiliza isso? No momento que nós autorizamos, aprovamos esse projeto, o proponente fica autorizado a fazer a captação de valores, de patrocínios. Quem é que pode patrocinar? Todos os contribuintes da ICM do Estado podem patrocinar. Que, na realidade, de que forma vai se dar esse patrocínio? Exemplificando bem rapidamente, um projeto de 100 mil e um único patrocinador, isso não é obrigatório, pode ter mais do que um, mas um único patrocinador vai repassar esses 100 mil reais para o proponente. Ele repassa esse valor, ele vai se acreditar a partir do mês seguinte na sua guia, no seu recolhimento de ICM, ou seja, ele está simplesmente antecipando o seu recolhimento, e quem está abrindo mão de receita, quem está fazendo uma renúncia fiscal é o Estado. Ele vai ter que depositar 10% desse valor, dentro do exemplo que eu estou dando, 10 mil no Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. Esse é o outro braço do Proesporte, que nos permite lançarmos editais, periodicamente, para, por exemplo, distribuirmos kits esportivos, nós distribuímos para quase 1.500 entidades agora recentemente, kits esportivos para entidades que fazem assistência social, pessoal carente, através da verba do fundo. Então, esse é o ciclo virtuoso do Proesporte. Maravilha. Bom, então, lembrando, a capacitação é segunda-feira, dia 26 de junho, a partir das 14 horas, no Auditório Centro Administrativo Fernando Ferrari, vai ser uma capacitação híbrida, porque o pessoal poderá realizar de maneira presencial ou também terá transmissão online pelo YouTube da Secretaria do Esporte e Lazer, RSC. Perfeito, Berardi. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigado e convoco todos os atuais proponentes, os próspectos, e vou fazer só uma recomendação, assim, a metade sul do Estado pode participar mais do programa pró-esporte. Hoje ela participa, no meu entendimento, participa pouco e existe um potencial muito grande naquela região. Então, compareçam ou nos assistam. Obrigado, Paulo César Berardi, diretor de fomento da Secretaria do Esporte e Lazer. Muito obrigado, um ótimo dia. Agradeço, obrigado. E a Iesco Cerzea Cerceza está classificada para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal, depois de eliminar o Marreco na primeira fase. Agora o time de Carazin passou pelos dois vizinhos do Paraná, após vencer o primeiro jogo em casa por 6x0. Ontem o time perdeu no tempo normal por 1x0. A vaga foi garantida com o 0x1, 1x0 na prorrogação. Então, parabéns a Iesco Cerceza. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri